Olá, tudo bem? Eu sou a Rô Mien Mien, sócia fundadora da Outler's Academy, escola de idiomas focada em Business English. Hoje eu vou ensinar uma expressão que muita gente me pergunta, que é Rô, como se fala a partir de para falar de períodos de tempo? Por exemplo, a partir de hoje, a partir de amanhã, a partir do dia 15 de maio. Temos duas formas de falar isso em inglês. Elas são. Temos aqui, from today onwards, ou as of, ou as from today. Note que esse today aqui tá sublinhado, por quê? Porque ele deve ser trocado pela data a partir da qual algo estará vigente. Então, se for a partir de amanhã, aí você fala from tomorrow onwards, ou as of tomorrow, ou as from tomorrow. A partir de segunda-feira, from Monday onwards, as of Monday, as from Monday. Então, lembre-se de trocar aqui o today pela data exata a partir da qual a mudança, o aviso que você quer dar, será vigente. Ok? Então, por exemplo, a gente pode falar assim, This new procedure will be valid as of tomorrow. Ou, this new procedure will be valid from tomorrow onwards. Ou seja, esse novo procedimento será válido a partir de amanhã. Note que tem essas diferentes formas de falar. From tomorrow onwards, as of tomorrow, as from tomorrow. Ok? Espero que você tenha gostado e entendido. Se gostou, lembre-se. Inscreva-se no nosso canal de YouTube, Outliers Academy. E lembre-se de ativar o sininho, pois assim você será o primeiro ou a primeira a saber dos vídeos novos que atualizamos. E também poderá assistir os anteriores, que eventualmente você perdeu. Tem muito vídeo legal de inglês e carreira. Te convido também a acessar o nosso site, é outliers.com.br, outliers.com.br, para conhecer os serviços e os cursos que oferecemos. Quem sabe um deles é o que você precisava para dar aquela guinada na sua carreira. O inglês é importante para todo mundo hoje em dia, certo? Eu e minha equipe teremos o maior prazer em te ajudar. Thank you very much and see you next video. Bye, bye! Bye!